Hoje teremos um torneio do mod Mine Piece Quem será o mob mais poderoso de On Piece? Muito obrigado aí Maria Jussara pela sua sugestão E essa aqui é a penúltima batalha antes do nosso campeonato Nossa, tá chegando pessoal, tá chegando E o Mine Piece será o penúltimo mod a participar, né? A gente vai descobrir agora quem será o mob mais poderoso desse mod, beleza? Bom, já deixa o like aí se você não deixou aí, provavelmente tá Eu vou falar o nome dos personagens errados, então não me xingue, por favor, beleza? Bom pessoal, vamos começar com o Marine, pessoal E o Marine terá como desafiante... O que é isso aqui? Putz grilo, é um monte de Marine E o Marine, pessoal, terá como desafiante... O que que é isso? Axe Hand? Caraca, é um monte de machado, braço de machado É pessoal, o Marine foi eliminado Bora testar agora aqui, pessoal, o Smoker contra quem? O Luffy 2, dois anos depois, não sei o que significa Gente, o Luffy é forte Nossa, o Luffy tem 200 de vida Meu amigo, provavelmente essa batalha vai ser longa, né, velho? Então eu vou dar uma... Mentira, não vai ser longa não, cara Eu acho que esse Luffy vai ganhar de boa, mano Cara, o Luffy, ele não tem poder que estica? Ah, eu acho que no Minecraft não tem, né, velho? Se eu não me engano, o Luffy é o pirata que estica, né? Eu nunca vi o One Piece, pra falar a verdade Olha isso, que da hora! É, pena que ele é muito forte, né, velho? Caraca O cara tá atirando canhão no Luffy E o Luffy nem tá ligando Ele tá dando um soquinho na cara, olha isso É, pessoal, e depois de um tempo aí Tranquilamente o Luffy conseguiu eliminar aí o Smoker Vou testar agora aqui, pessoal O Alvidar Caraca, ele tem um burrete Contra quem? Nosso poderoso Butch Vamos ver Olha o Butch Nossa, o que é isso? Gente, no! Caraca, ele tacou a bomba É uma bomba o machado dele É um burrete É, mas ele morreu igual um pudim grosso Bora testar agora, pessoal O Luffy One the country Não sei o que é isso Contra quem? Nosso poderoso O Shan Gente, esse Luffy aqui é quebrado, hein? Meu amigo O Shan Shamil Bora testar a Uta, pessoal Ou, 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 Uta Não sei Contra quem? Nosso Riguma Nossa, a Uta também é poderosa O poderoso Testar agora, pessoal O Gaimon Contra quem? O Shanks Nossa, o Shanks deve ser forte, hein, velho Nossa, ele tem 300 de vida, meu Bora testar agora, pessoal O Ace Contra O Luffy padrão, né? O Luffy tradicional É, foi igual um pudim grosso Bora testar agora, pessoal O Pirata Contra quem? Nosso poderoso Kuro Nossa! Caraca, o Kuro tem umas Que que é isso? Umas garra muito épica É, pessoal O Kuro conseguiu vencer Bora testar agora aqui, pessoal O cara do machado Gigante Contra quem? Nosso poderoso Luffy De dois anos Vamos ver Nossa, o Luffy de dois anos Demorou Nem foi em dois segundos Para matar esse cara do machado Bora testar agora o Bush Pessoal Contra quem? O Luffy country Caraca, velho Esse Luffy country é muito quebrado Vamos testar o Shanks, pessoal Contra a Uta Nossa, vai ser louco Essa aqui vai ser insana Ih, nossa É Uta Não sei se vai dar para você não Viu, minha querida Cara, o Shanks é muito forte, mano Gente Eu estou impressionado O Shanks não tomou um de dano Até agora Ou essa Uta Ou essa Uta é muito ruim Eita Bugou É, pessoal Caraca, o Shanks destruiu a Uta Vamos testar agora, pessoal O Ace contra o Kuro Vamos ver Nossa, olha isso O Ace também é forte Agora sim, pessoal Só sobrou os mais poderosos Vamos testar os dois Luffy Luffy de dois anos E o Luffy padrão Vamos ver Caraca, o Luffy padrão É muito forte É, pessoal Nesse Luffy contra Luffy Eu acho que o Luffy vence O que é isso? Cara, ele virou o Goku, cara Os dois viraram o Goku É, pessoal Luffy, Rana, contra Conseguiu vencer, velho Bora para outra semifinal, pessoal Que é do Shanks contra o Ace Vamos ver É, o Shanks é forte Cara, vai dar uma briga boa, hein Luffy contra o Shanks Caraca Nossa, olha o corte É Mano, me arrisco a dizer Que esse Shanks vai vencer Do Luffy, hein, velho Caraca É, pessoal Depois de um tempo O Shanks venceu Foi uma batalha insana Uma das mais loucas Que eu já vi E o Shanks conseguiu vencer Do nosso querido Ace E nossa batalha final, pessoal Será de quem? Luffy contra Shanks Eu acho que eles devem ser Tipo o herói e o vilão Do anime, né Então vamos pegar aqui, pessoal O Shanks E o Luffy E, velho Que comece Meu Deus Essa batalha vai ser louca E pra não tomar spoiler Eu vou simplesmente apertar F1 E, pessoal Fiquem com a batalha mais louca desse vídeo Fiquem com a batalha mais louca do 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 Nosso querido Nosso querido Shanks conseguiu eliminar o Luffy Nas suas 3 formas, cara Ele tomou um pau Shanks, então, o pessoal representará aí o mod Mine Piece No nosso campeonato de mob Bom, pessoal, vou finalizar essa batalha por aqui Então, eu realmente espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam, por favor, de apoiar com o like aí os vídeos do canal Eu vou ficando por aqui, pessoal E nos vemos no próximo vídeo Valeu, falou e tchau Transcrição e Legendas por Quintal